Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a CESP. Já estou chegando no final da semana, estou aqui ao poda rabiola, então, assim, de fato, um pouco cansado. A operação aí é focada em geração hidrelétrica, então são duas operações, uma PCH e uma central hidrelétrica. Eu acho que vale a pena a abertura dos controladores aí na tela, só para informação, para ter uma noção de quem são os controladores, tá? Na sequência, a abertura, justamente, das operações de geração para um pouco mais de cor. Então, a gente vê ali que é basicamente o Porto Primavera, tá? A análise, meu ver aqui, é bem simples, tá? Basicamente uma questão de custo de oportunidade, isso porque a gente tem, no setor de infraestrutura elétrica, muitas opções, tá? Levando em consideração coisas como o preço mais resiliente do ativo, comparativamente, como a gente pode ver aí na tela, reagiu muito melhor nesse período, desde o pré-pandemia lá final de 2019 até agora, que Neo Energia e que Engie, tá? Que são duas operações que a gente tem em portfólio e que são mais diversificadas e que têm respondido bem à crise, tá? E em segundo ponto, aí, o contencioso, passivo, tá? Que por mais que seja controlado, é uma pedra no sapato, é um incômodo constante, tá? As questões judiciais ali pra resolver. Então, assim, quem quiser, eu pause aí pra entrar mais a fundo, mas de qualquer forma é algo que eu não gosto de ter em operações, tá? Me incomoda, tá? E, por último, ali, a crise hídrica, que afeta de forma mais relevante operações que são centralizadas aqui em hidrelétricas. Então, assim, levando tudo isso em consideração, eu prefiro a alocação em outros ativos do portfólio, tá? Que estão não só com maior desconto, mas que tem uma operação um pouquinho mais direcionada, em um sentido mais amplo do setor de infraestrutura elétrica, não tão centralizada na questão aqui de hidrelétrica, que é o caso da CESP, tá? A operação tem observado níveis comparáveis ali a outros momentos de crise hídrica, tá? Como a gente pode ver na tela, o que denota justamente a pressão sofrida pelo setor nesse momento, tá? Mais dados, como eu disse, na tela, pra dar um pouco de cor pra quem quiser pausar e dar uma olhada pra gente ver ali que os níveis são comparáveis, se não me engano, em 2001, 2014, onde a gente também teve situação de um pouquinho mais de aperto, situações de um pouquinho mais de aperto na questão hídrica de pluviosidade aqui no Brasil, né? Como ponto relevante e positivo pra perenidade da operação, a empresa já tem a energia anual comprada, como a gente pode ver no quadro 3, o que justamente reduz aí o nível de volatilidade que eu posso ter de incorrência em custos maiores à medida que o ano passa. Então, esse é um ponto positivo, que mostra ali que a operação não tá propriamente em maus lençóis, só um pouco pressionada pela situação momentânea, o EBITDA ajustado mostra, em parte, o efeito da crise hídrica, a gente vê ali uma queda de ajustado pra ajustado de 23%, não é apocalíptico, mas não é propriamente positivo e vem acompanhado justamente de um prejuízo de 18 milhões versus um lucro líquido de 138 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, no mesmo período do ano passado, tá? O fluxo de caixa positivo e maior que o EBITDA dá um delta a mais de tranquilidade, tá? Especialmente auxiliado ali pra uma alavancagem bem controlada na faixa de 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que propriamente pra operações de infraestrutura elétrica é uma alavancagem consideramente baixa, tá? A gente tem, nesse tipo de operação, grandes montantes tomados pra fazer grandes operações, então essa alavancagem tende a ser maior. Se a gente pegar ENGIE, ômega geração, né, a energia, a gente vê que são todas acima de... acima ou muito próxima ali de 3 vezes, né? Tudo considerado, a operação não é propriamente negativa, tá? Mas o momento do setor, especialmente ali o setor de energia elétrica, dá um delta pressionado, tá? E a existência de operações melhores e mais descontadas torna uma escolha simples a de não ser o investimento em infraestrutura elétrica através da SESP, tá? Eu alocaria em outras de infraestrutura do portfólio, não vejo o porquê ficar enchendo o linguiça e alongando aqui a análise, dado que é uma escolha bem simples, bem trivial, basicamente por causa de oportunidade, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, é uma rouba investicom sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tá sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a análise de amanhã. Valeu!